Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom pessoal, hoje eu vou fazer o recheio do pastel, tá? Como vocês sabem, minha colega está de aniversário amanhã, dia 28 de março, e eu vou fazer uns pasteizinhos para levar. E eu vou dividir com vocês hoje como que eu vou fazer esse recheio de carne, né? Então eu vou ligar aqui o fogo, vou ligar aqui, a panelinha está aqui, e agora eu vou pôr um pouco de óleo, ó, um pouquinho de óleo aqui, e aqui eu tenho cebola, piquei a metade de uma cebola, e três dentes de alho, tá? Eu vou pôr primeiro aqui a cebola, pra dar uma fritadinha, e também vou pôr os três dentes de alho, porque eu amo alho. Eu piquei, tá gente? Eu não moí, porque eu gosto de sentir bem o alho, porque eu amo alho. Ó, agora eu vou deixar aqui dando uma fritadinha, e assim que fritar, eu já volto com vocês. Enquanto isso, eu vou lavando umas loucinhas aqui, pra não ficar juntando louça, né gente? Eu vou lavando umas loucinhas aqui, tá gente? Eu vou lavando umas loucinhas aqui, tá gente? Bom pessoal, agora que já deu uma fritada, aqui na cebola e no alho, eu vou pôr o guisado. Aqui está o guisado, e eu vou pôr todo ele aqui. Agora eu vou tentar deixar ele soltinho, dar uma fritadinha nele, vou misturar aqui, e vou soltando ele. E aí 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 Ó, veja como já ficou então o guisado, tá soltinho, e agora eu vou pôr O caldo de carne aqui ó Tá? Vou pôr aqui Vou jogar E vou dar uma amassadinha aqui ó No fundo No fundo tem uma aguinha né gente? Nós temos que deixar secar essa aguinha Ó Coloquei Coloquei Gente, eu vou confirmar pra vocês quanto que eu tenho aqui de guisado, tá? Eu vou ter que dar uma olhada na notinha E vou confirmar pra vocês Ó Ó Ó Ó Misturar bem Ó Deixar secar bem essa água aqui que tem no fundo Ó E eu vou jogar agora aqui Eu e a mania de jogar né gente? E eu vou pôr agora aqui Um tomate Inteiro Que eu tirei a semente, tá gente? Então Piquei ele aqui ó E vou pôr aqui junto Um tomate aqui Médio Tomate médio Inteiro Vou pôr aqui Fica bonito né? Com tomatinho assim Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar secar bem Este guisado aqui Essa aguinha que tem embaixo Pra depois né? A gente Preencher os pastéis Vamos deixar secar agora Depois de secar Eu vou pôr Um pouquinho aqui ó De temperinho verde, tá gente? Ó Depois a gente volta então Já para preencher os pastéis E a igreja tá no ensaio com os louvores bonitos ali Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor Eu sei que tu me sondas Senhor Eu sei que tu me sondas Bom gente, deixei assim então O guisado, tá? Deixei um pouco molhadinho Pra ficar melhor Um pouco mais saboroso Né? Só vamos ter cuidado pra A massa de pastel Né? As pastelinas não furar Agora eu vou encher Essas pastelinas aqui E já eu volto E já eu volto com os pastéis recheados E fritos Tá bom gente? Eu espero que vocês estejam gostando de me acompanhar Neste vídeo aqui E se você não for inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma novidade aqui Logo a gente volta Tchau Tchau Tchau